O candidato Sandro Mabel conversou com a imprensa logo após a confirmação do segundo turno. Ele avaliou como positivo o resultado final das eleições. Foi muito bom, nós ficamos felizes com o resultado, estamos no segundo turno. A nossa campanha agora continua mostrando propostas que são execuíveis, importantes e de quem sabe administrar. O candidato do União Brasil, Sandro Mabel, acompanhou a apuração da eleição aqui, do Palácio das Esmeraldas, junto com o governador Ronaldo Caiado e apoiadores. Ele falou como que vai ser o tom da campanha no segundo turno. Nós queremos ter o apoio da população goianiense. Nós vamos conversar com a população, dialogar mais ainda, mostrar o nosso projeto político. Nós vamos ter tempo agora para explicar isso cuidadosamente e o nosso projeto é um projeto diferente. Nós sabemos que é uma eleição de dois turnos, certo? Como tal, essa eleição de dois turnos, ela tem os dois que vão disputar. Mano a mano, agora é exatamente quem é que tem mais capacidade de chegar ao eleitor goianiense. Quem é que tem capacidade de demonstrar, está certo? Capacidade de gestão da capital. Sandro Mabel teve mais de 190 mil votos. Ele já foi deputado estadual, deputado federal e assessor especial do governo Michel Temer. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.